A ocorrência inusitada chamou a atenção dos policiais do Centro Tático Aéreo, que retornava de uma operação. Ao se aproximar de Presidente Dutra, os homens avistaram um suspeito, roubando os letreiros de um posto. Supostamente sobre o efeito de álcool e drogas, o homem estaria utilizando esses letreiros e alguns pedaços de madeira para interditar a BR-226, o que poderia causar acidentes, principalmente com motociclistas. Identificado como FMSC, o indivíduo foi encaminhado para o plantão da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, onde deverá responder pelos crimes cometidos e ficará à disposição da Justiça.